Jael Silva, presidente da equipe do Ipojuca, Atlético Clube e um dos organizadores da Copa, viu com bons olhos mais uma competição para esta categoria no estado, além de deixar frisado os benefícios para clubes, cidades e atletas de cada equipe. Uma expectativa muito boa, a gente viu aqui hoje um arbitral com 16 equipes participantes, clubes profissionais que jogam a Série A2 e que também estão na Série A1, no caso do Ibis, do Retro, que vai participar também para dar rodagem aos seus atletas do Sub-17, do Sub-20, que eles também jogam a competição da federação. A gente viu o presidente Evandro aqui também, chancelando, agradecer toda essa estrutura de chancela nessa competição e a gente espera que seja uma boa competição para a gente da Série A2, que possamos mostrar nosso ativo, que são os atletas, a gente poder revelar, ver alguns atletas desses que possivelmente a gente aproveite na Série A2 esse ano. Então a gente espera que seja uma boa competição, com todo o suporte de propositivo, de transmissões, de mídia, enfim, cobertura de vocês aí da imprensa. Clubes que vão captar atletas através dessas competições, como o próprio Retro falou aqui, através do seu diretor Gustavo, vai captar atletas dentro dessa competição, enfim, para o comércio local das cidades que vão participar, dos clubes, para as empresas que vão aportar, que vão patrocinar, que vão ser parceira nessa competição agora. É uma competição que está no seu terceiro ano, mas esse modo com clubes profissionais é a primeira. Então, assim, a expectativa é muito boa para que a gente aqueça a economia, o mercado do futebol, da bola, dos empresários, de todo mundo.